Jorge Henrique, Danilo faz ali a parede, um bolão pro Paulinho, pé direito, arrisco, vai pro gol! Gol do Corinthians! Paulinho, número 8, tabelinha feita! Danilo faz a função de pivô, rola pra Paulinho, por todos os ângulos pra você curtir o chute do Paulinho, a tabelinha com Danilo, aos 24 minutos desse primeiro tempo do Pacaemu, o Diego foi com a mão mole, o Paulinho não tem nada a ver com isso, quase caiu na comemoração e foi nos braços da Fiel, um para o Corinthians, Paulinho, zero, o Ceará, e no seu retorno desde outubro do ano passado. Ficaram na dúvida os zagueiros do Corinthians, vem o Osvaldo! Gol do Ceará! Osvaldo, número 11! O torcedor cearense comemora muito no toque de cabeça do Elano, do Eleno, aí ele ficaram nas dúvidas os dois zagueiros, chegou bem o Osvaldo de pé direito, Júlio César saiu, vamos ver de novo, o Castan olhou, o Chicão chegou, o Osvaldo foi mais esperto que os dois, na marca dos 29 minutos, por todos os ângulos pra você curtir, o gol do Osvaldo, entre as pernas do Júlio César, o Castan falou assim, é tua Chicão, aí o Chicão falou, não, não, é sua Castan, e o Osvaldo chegou no meio dos dois e faz um pro Ceará, um Corinthians aqui do Pacaemu. Quem não teve culpa desse gol foi o Júlio César, por você Adinei. Alex adiantou de pé esquerdo, uma bomba! Gol! Gol! Laço! Gol! Laço! Alex! Um golaço do Pacaemu! Aos 30 minutos desse primeiro tempo, ele pega de pé esquerdo, na gaveta direita do Diego, ele dominou, como pediu o Miller, pra ele jogar um pouco adiantado, de pé esquerdo, como ele pega bem na bola, por todos os ângulos pra você curtir, o golaço do Alex, que disse, que sonha com seleção brasileira, tem que fazer gol assim Alex, tem que comemorar assim Alex, tem que vibrar com os companheiros assim Alex, Corinthians, 2, Ceará 1, que golaço do camisa 12 do Corinthians! O Júlio tem cobrança de escanteio, vem bola na área, olha o toque de cabeça, Júlio César! Gol! Do Ceará! O torcedor cearense vibra, Rudinei, número 8, cobrança de escanteio, cheia de efeitos, o toque de cabeça, a defesa do Júlio César, ninguém na segunda bola do Corinthians, Rudinei, número 8, por todos os ângulos pra você curtir, o gol do Rudinei, na cobrança de escanteio, do Egídio, o toque de cabeça e o rebote do número 8 do Rudinei, livre de marcação, 39 minutos desse segundo tempo, empata o time cearense, Rudinei, 2 Ceará, 2 Corinthians no Pacaembu!